Nesse vídeo, vamos fazer cinco perguntas e vamos dar as opções. Primeira pergunta. Quem é que nasce no rio, vive no rio e morre no rio, mas não está sempre molhado? A alternativa A, cerca, B, sapato, C, carioca, D, botão, letra E, mulher, usa batom e leão rouge. Então, essas são as alternativas das questões. Vamos para a pergunta número 2. O que é que corre em volta do pasto inteiro, sem se mexer? Letra A, cerca, B, sapato, C, carioca, D, botão, E, mulher, usa batom e leão rouge. Essas são as alternativas. Terceira pergunta. O que é que enche a casa, mas não enche a mão? Resposta. A, cerca, B, sapato, C, carioca, D, botão, letra E, mulher, usa batom e leão rouge. Pode ser grande ou pequeno, mas tem sempre a dimensão de um pé. Letra A, cerca, B, sapato, C, carioca, D, botão, E, mulher, usa batom e leão rouge. São as alternativas. Letra A, cerca, B, sapato, C, carioca, D, botão, letra E, mulher, usa batom e leão rouge. Portanto, essas são as cinco primeiras questões da pegadinha do SPA-S pro português, né? Pro SPA-S português. Quer dizer, vamos começar pelo lado da diversão, o pro SPA-S de português. Depois teremos mais questões de português. Até nosso próximo vídeo.